Olha, vai lá beber aquela coisa viu? Demorou, só ir lá Mas tem carregamento? Ou mais? A beleza vai acabar Não tem onde apagou o kit gás do meu carro Se bora, vai ter que ser inscrito a ver que você paga de mim Adoro É bom voltar a hora moderada Chega lá E assim que eu vos tivesse aqui Se inscreva no canal E aí 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 Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.